Eu sou quem vou terminar, eu sou quem vou terminar, com cantigas interessantes. Com cantigas interessantes, ao meu samba, tudo o meu, a campanha aos imilantes. Com cantigas interessantes, ao meu samba, tudo o meu, a campanha aos imilantes. Com cantigas interessantes, ao meu samba, tudo o meu, a campanha aos imilantes. Os cantadores ao desafio, aqui presentes esta noite, é intenção de todos eles, em conjunto com a comissão de festas, entregar também uma lembrança, da mesma forma que eles receberam aqui, eu pedia aí que se desviassem um pouco. O nosso rei das cantigas ao desafio vai também receber uma lembrança, com a sua passagem, a assistir. Um forte aplauso para o nosso grande irmão do Marinho. Um grande banhoja para todos os cantadores ao desafio e todos aqueles que os acompanharam estão lá com certeza. A alma do povo aqui foi definida esta noite de cantares ao desafio. Vamos aproveitar também para, em conjunto, cantarmos os parabéns ao nosso Walter São Martinho. Afinem essas gargantas, vamos lá. Parabéns a você, esta garganta querida, quantas felicidades, quantos anos de vida. lovely, VP 2 É 2 3 2 3 4 5 3 15 5 8 3 Amém.